Alô pessoal, está no ar Alteroso Natak, vou pedir desculpas a vocês pela voz, estou com uma sinusite, estou com uma gripe muito forte, mas estamos aqui para fazermos esse programa que nos dá muito orgulho, muito prazer, obrigado pelas mensagens de carinho que eu recebi durante o dia de hoje, né, estive lá no Mater Dei, que é uma excelência em hospital, sempre falo, muito bem atendido, como sempre, a gente tem um plano de saúde da empresa muito bom, agora quem não tem gente, vai para o SUS, morre na fila, o Lula, eu já falei para vocês, ele anda de jato particular, helicóptero, carro blindado e se trata no Aster, e vocês ficam morrendo na fila aí do SUS, é complicado. Vamos aos destaques do programa de hoje, põe na tela aí, Wagner. É Libertadores da América, Atlético na Colômbia para enfrentar o Santa Fé amanhã às 10 da noite. Cruzeiro embarca confiante para a Venezuela em busca da primeira vitória. Caldense, líder do Mineiro. É emoção. Então é só agradecer a Deus por a família maravilhosa que ele colocou na minha vida. É polêmica. Que molecada nojenta, velho, pelo amor de Deus. É informação. É alterosa no ataque com o Jaysi Carvalho. Legal, quem quiser me acompanhar no Instagram, Jaysi Carvalho, daqui a pouco eu mando os abraços. Nossas equipes estão rodando aí pela América do Sul, né, porque o Atlético já está na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé amanhã às 10 da noite. E o craque da informação, Samuel Venâncio, traz as últimas notícias do galo direto lá de Bogotá. O primeiro a aparecer no desembarque foi o zagueiro e atual capitão, Ed Carlos. Assédio muito grande, principalmente da imprensa local. Mas assédio mesmo foi em cima de quem é da casa, Chairman Cárdenas. E não só de jornalistas, mas também de torcedores. O Jorginho Segurança do Atlético teve um pouco de trabalho. Quem não ficou para trás foram o argentino Lucas Prato e o goleiro Vitor. Esse com uma explicação para isso tudo. No ano passado ele fechou o gol e foi o melhor em campo pela Comembol no empate com o mesmo Santa Fé. Espero que consiga ter o mesmo nível de atuação que tive no ano passado, mas dessa vez com vitória e não com empate. Menos de uma hora de atraso. A chegada do Atlético aqui em Bogotá foi tranquila. Enquanto o Santa Fé tenta continuar com 100% de aproveitamento para o galo, a vitória é fundamental. Ou então sair daqui com um ponto para continuar vivo na competição continental. Sabemos que não começamos bem, mas é um equipe que temos a piracide para passar da fase. E sabemos que Santa Fé ganhou os primeiros partidos com autoridade. E venimos a tentar levar os três pontos, que vai ser muito importante. Três pontos que podem completar a alegria do casal Carlos Henrique e Maria Cecília, que vieram passar férias aqui na Colômbia e com tudo programado para ver o galo. O mesmo voo foi sorte, a viagem foi planejada, mas o mesmo voo foi sorte. Aí as férias começaram da melhor forma possível para os dois, com direito a vários autógrafos ainda dentro do avião. O Luan estava atrás da gente, já veio batendo papo, já pegamos alguns autógrafos. Legal, tomara que esse casal leve sorte ao Atlético na partida de amanhã, porque como eu disse, é o jogo da vida do galo. O Atlético vencendo o Santa Fé lá, depois pega o próprio Santa Fé aqui no jogo de volta, né? E aí teria um jogo fora e o outro em casa para poder definir sua classificação. Não é fácil, perdeu dois jogos, o Santa Fé disparou, o Atlas do México e o Colo Colo também estão ali bem, então está complicada a situação para o Atlético. Por quê? Porque perdeu o primeiro jogo lá e perdeu aquele para o Atlas aqui. Aquele para o Atlas aqui, então não tem desculpa. O Libertadores tem ganho em casa, não tem como. Mas como voltam o Lucas Prato e o Marcos Rocha, acredito muito no Atlético, são jogadores importantíssimos que o Levi, de forma equivocada, escalou contra o Democrata e acabou perdendo os jogadores para a estreia na Libertadores, mas saiu água passada. Agora tem que pensar para frente, tem que pensar realmente na partida de amanhã. E fazendo aquele ping-pong, o Cruzeiro também deixa de lado o Campeonato Mineiro e vai pensar no Mineiros, né? Buscando aí a sua primeira vitória num grupo horroroso. O Cruzeiro tem que ganhar. Conta para a gente, Isabel. Os ares voltam a ser da Libertadores e o balanço não é só da bandeira, é do grupo do Cruzeiro na competição. Aí, ó, essa calmaria não está tendo no grupo do Cruzeiro da Libertadores. O pessoal ainda não encontrou lá a brisa da vitória. Dos cinco jogos do grupo três, o grupo do time Celeste, só um teve vitória. E foi diante do próximo adversário do Cruzeiro, o Mineiros da Venezuela. Mineiros, não mineiros. Lembra que os ares agora são de Libertadores. Libertadores e contra times venezuelanos, os ventos sopram a favor do Cruzeiro. Em doze jogos foram dez vitórias e dois empates do time Celeste. Temos que continuar a mesma pegada, fazendo nosso futebol e continuando também com a vitória, que é bastante importante também. Para o Cruzeiro só interessa respirar a vitória, que ainda não veio na Libertadores deste ano. E, para isso, o elenco promete um jogo de tirar o fôlego do adversário, é claro. Acho que tem que ser um momento certo também. Não adianta a gente querer sair igual louco lá para cima deles e acabar tomar um contra-ataque e tomar um gol. A gente sabe que para fazer um gol depois vai ser difícil. Então, acho que é um pouco de paciência. Com certeza vamos fazer o que o Marcelo vai pedir para a gente ir. Para que a gente possa ir lá fazer um bom jogo. E, com certeza, vai ser muito importante trazer essa vitória para a Belo Horizonte. Esse joga muita bola. Agora, um detalhe importante. O Cruzeiro vai ganhar e vai ganhar de mão cheia. O time do Mineiros é horroroso. O Cruzeiro caiu num grupo tão fraco. Se não estivesse montando o time, remontando o time, com certeza o Cruzeiro já teria conseguido duas vitórias. Mas, como o Marcelo está montando o time, alguns jogadores chegaram depois da pré-temporada. Então, o Cruzeiro ainda não engrenou, mas vai engrenar a partir de amanhã. Porque, realmente, o Mineiros é fraquíssimo. A gente sabe que, lá na Venezuela, o primeiro esporte é o beisebol. O segundo é o ciclismo. Tem boxe, basquete. Basquete é lá atrás, viu? Basquete é lá atrás. Primeiro é o beisebol. Depois o ciclismo. Depois o boxe. Aí, depois vem o basquete. Então, realmente, futebol. Fora que a ditadura lá, o bicho está pegando. É maduro. Agora tem superpoderes. A gente pensava que isso já tinha acabado, pelo menos aqui na América do Sul, na América Latina. Mas tem ditadura em Cuba, tem ditadura aqui na Venezuela. E está chegando a ditadura aqui no Brasil, lamentavelmente. E o nosso repórter Samuel Venâncio, que não perde tempo, mostra um pouco de Bogotá para você. Samuca, bela matéria. Mostra aí para a gente. Em meio à Cordilheira dos Andes está Bogotá com seus 2.600 metros de altitude e mais de 8 milhões de habitantes. Quarta cidade mais populosa da América do Sul, atrás apenas de São Paulo, Rio e Buenos Aires. Tem um trânsito daqueles que não faz tanta inveja em nós brasileiros. É comum por aqui ver as pessoas usando bicicleta, o tempo todo. Com a correria de uma grande cidade, é comum também ver um cafezinho saindo no meio da rua. No seu centro histórico, as ruas estreitas chamam a atenção. E por incrível que pareça, em uma das principais praças da cidade, La Plaza Bolíva, os pombos viraram a grande atração. Basta um pouco de milho nas mãos para sair aquela foto de recordação. Estranho, né? Deu para conhecer alguma coisa da cidade ano passado? Não, não. Porque a gente só fica em hotel, mal, mal, assim, sai para passear. Não deu para conhecer muito, não. Hoje eu dei um rolê aí, rapaz. Na praça lá, a principal coisa que tem é tirar foto com o pombo, rapaz. Anima! Não, não, é melhor ficar no hotel mesmo, tranquilo e concentrado no jogo. Mesmo quem tem medo se arrisca. A final virou coisa chique. Agora chique mesmo é a paixão dos colombianos por futebol. Paixão pelo futebol que vem movendo o Santa Fé nesta Copa Libertadores. Até agora foi uma vitória fora de casa no México contra o Atlas. E a outra aqui no El Campin, com mais de 40 mil pessoas, 3 a 1 sobre o colo-colo. Enquanto os vermelhos apostam em mais um triunfo, o Atlético vai contar com uma torcida não muito comum, dos azuis do Milionários, grande rival da equipe e que divide o estádio com o próprio Santa Fé. Foi assim no último sábado, quando azuis e vermelhos lotaram o El Campin no empate por 0 a 0 no chamado clássico capitalino. Amanhã só o vermelho vai colorir o estádio, mas o preto e o branco do galo querem estragar essa festa. Tomara, é o que a gente está precisando, não pode deixar de sair daqui com os três pontos não. Legal, bela matéria Samuel, um abraço aqui para o Sargento, o Ricardo Freitas e para o Chachá. Ele é lá do 41º Batalhão, um abraço para essa turma toda, nós somos do lado da lei, do lado da polícia. Senta o dedo e vagabundo, viu Sargento? Senta o dedo mesmo. Tem negócio de direitos humanos para quem é humano. Direitos humanos é para o policial que morre em combate, não é para vagabundo não. Um abraço, Gustavo Arruda, o Nandão, o Marco Túlio, o Adiel Gomes e também a Jalenef e a Elaine Betinho. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Olha só gente, outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa importante acontece, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta. Sabe por quê? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí, o que é que você faz para compartilhar as novidades com a família e com os amigos? Usa o clarofone, porque com o clarofone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$ 19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo que você está ouvindo, R$ 19,90 por mês para falar sem se preocupar. E além disso, você conta com serviços inteligentes grátis como Conferência 3, Identificador de Chamadas e Chamada em Espera. Não deixe essa oportunidade passar, não deixe para depois. Ligue agora, 4.48021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Legal, eu sou da Claro, eu estou aí na Claro firme e forte. Legal. E já tem, né, já já tem o embarque do Cruzeiro. Mas antes, vamos à Toca da Raposa saber como foi o último treino celeste. Põe na tela aí. Já esse, mesmo tendo seguido para a Venezuela, o Cruzeiro ainda fez um treino hoje pela manhã. E como a gente já tinha noticiado antes, não muitas novidades aí. Porque o Marcelo falou o time uma semana antes, praticamente. Então é aquilo que eu já falei ontem. William Farias no lugar do contundido Williams e o Alisson retornando aí para a posição, para a condição de titular. Já também que o William Bigode está no departamento médico, portanto, vetado para a partida. Nesse último treino, um treino mais light, nada de muito aperto, né? Até porque em função da viagem, mais um Cruzeiro empolgado e necessitando, né? Os times mineiros estão necessitando de uma vitória na Libertadores para aí sim deslanchar. E é só nisso que o pessoal daqui pensa. Vamos acompanhar. Olha, a expectativa é a melhor possível. Claro que a gente não pode menstruizar nunca o time deles. Tiveram a derrota, mas conseguiram um empate também. Então a gente tem que saber respeitar. Vimos trabalhando muito bem, tivemos tempo para descansar também. Acho que para todo mundo está 100% aí para esse jogo. Com certeza, o nosso pensamento é de buscar a vitória, sabendo das dificuldades que é jogar lá. Mas acho que a gente tem um campo bom, acho que não tem altitude. Então isso já ajuda muito para a gente. Engraçado, né? O jogador fala tudo sempre a mesma coisa. Também as perguntas nossas são perguntas idiotas. A gente pergunta a mesma porcaria e eles respondem a mesma porcaria. É uma coisa horrorosa. Olha só, uma postagem do lateral direito Rafinha, aquele lateral direito do bairro de Munique. Está dando o que falar nas redes sociais. Põe na tela aí, Wagner. O jogador do Bayern de Munique chamou os brasileiros do time ucraniano de molecada nojenta. Que molecada nojenta, velho. Pelo amor de Deus. As declarações foram divulgadas na internet. Rafinha não gostou dos brasileiros do Shakhtar chamarem o Bayern de time comum antes do confronto pela Liga dos Campeões na semana passada. A equipe alemã goleou o time ucraniano por 7 a 0. Como eles ganham dinheiro lá, ganham bastante dinheiro lá. Eles jogam na ucraniana lá, eles têm moral, eles não respeitam ninguém, velho. É uma barra de corno. Que gauchada folgada, viu, velho. Meu pai do céu. O Marlos falou que é uma guerra lá. Disse aquele menino atlético mineiro, o Bernardo, disse que eles acabam com ele, velho. Diz que os moleques... É uma trairagem do c... com ele lá, velho. Diz que ele se ferra lá, velho. Diante das reações negativas, o jogador pediu desculpas pelas declarações. Olha, pediu desculpa, mas não falou nenhuma bobagem, não. Ele falou o que acontece, lamentavelmente. Já disse aqui outro dia. O jogador argentino, ele sai para a Europa, para o velho mundo principalmente, onde tudo tem regra, tem lei, tudo funciona. E ele cumpre o seu contrato, ele joga bola, né. Eu vou lembrar um exemplo aqui. O Edmundo, o Edmundo Animal, que é meu amigo, gosto muito do Edmundo. O Edmundo largou a Fiorentina para desfilar no Carnaval. A Fiorentina, na bica de ser campeã, era ele o Batistuta, o ataque. O Batistuta ficou lá no Carnaval e ele foi para a Avenida desfilar. A Fiorentina perdeu o título. Isso é irresponsabilidade. O jogador brasileiro queimou o filme lá fora. Tirando o Ronaldo, o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, que eram gênios da bola, os demais vão para lá, com raras exceções. Tem o Zé Roberto, que foi um grande jogador, o Dedê na Alemanha. Tem os responsáveis, mas a grande maioria é irresponsável. E não joga essa bola toda, não. Haja vista que não tem mais craque, né? Nosso último grande jogador está lá fora, o Neymar. E eu já disse, tem DNA de craque, mas ainda não é craque. Outro dia ficou bravinho porque foi substituído, deu um chute na garrafa, reclamando com o técnico. Neymar, abaixa a sua bolinha. Então, o que acontece é isso. O Bernal, por exemplo, que o Wagner vai botar a imagem aqui, está doido para voltar. E o Lucesco, que é o técnico dele, que é um romeno, disse, aspas, o Bernal vem aqui roubar, ele não vem aqui jogar bola. O pessoal está pé da vida com ele, o cara custou 75 milhões, ganha quase 2 milhões de reais por mês, né? Não atua, sabe? Agora, os caras vão jogar contra o Baia. Falam que o Baia é comum e tomou de 7 a 0. O Rafinha deitou e rolou nele, não falou nenhuma mentira, não. Sabe? E lamentavelmente é isso. O jogador brasileiro cada dia mais queimando seu filme. Daqui a pouco ninguém consegue transferência lá para fora, não sei que seja um grande gênio. E já diminuiu bastante, a gente sabe disso. E esses times aí, esse chá que está do leste europeu, como o Rafinha disse, tem muito dinheiro. Tem, tem muita bala na agulha. Mas em compensação, amigo, pegou 7 jogadores aí do Brasil, tomaram de 7 também. Nós já tomamos de 7 da Alemanha aqui, virou moda. Virou bagunça o futebol brasileiro. Esse aqui está doido para voltar o galo. O presidente declarou, e eu dei na bomba do JIC na sexta-feira, que se ele vier para o Brasil, ele vem para o Atlético. Porque o Corinthians mandou o emissário lá. Mas o Maluf já disse que não tem dinheiro, que é muito caro. E além disso, o clube lá não vai querer emprestar de graça. Pagou 75 milhões, apesar de que é para ficar livre. O cara não está jogando, não joga nada. O Bernardo não jogou bola lá. Eu já disse, o Bernardo tem que acender uma vela para o Ronaldinho Gaúcho todo dia, agradecer. Porque quem fez o Bernardo foi o Ronaldinho Gaúcho. Eu duvido que se ele voltar agora para o Galo, ele vai ser aquele Bernardo. Não vai ser mais. Primeiro que já ficou um ano sem jogar. E eu avisei. Vai para a Ucrânia, um ano depois está batendo a porra do Galo para voltar. E não deu outra. Não joga. É um jogador que surgiu, quase foi dispensado, esteve no Democrata, de Sete Lagoas. Mas aí voltou, aí o Ronaldinho fez o Bernardo, mas ele não está sabendo aproveitar. Está queimando o filme dele na Europa. E não tem mercado na Inglaterra, ninguém quer. Na Espanha, ninguém quer. Na Itália, ninguém quer. Vai jogar onde? Só se for para a China. Porque o mercado chinês agora está aberto. Chinês tem olho pequeno, é bobo. Não consegue enxergar que o cara não joga nada. Então, complicado o que o Rafinha falou, pediu desculpa depois para não ficar aquela disse-me-disse. Mas falou a verdade. Ele não mentiu não, ele falou a verdade. Em busca da primeira vitória na Libertadores, a Raposa encara o Mineiros nesta quinta-feira. Os venezuelanos estão na lanterna com apenas um ponto. O Cruzeiro embarcou confiante. Não é isso mesmo, Andresa Guichévesque? É, como disse Isabel, o time já está escalado. E depois do treino, aqui ó, os jogadores vieram direto para o aeroporto de Confins, aonde embarcaram rumo à Venezuela, onde na quinta-feira enfrenta o Mineiros. E como o final de semana foi de folga, o Cruzeiro realmente treinou pensando só nesta competição a Libertadores da América, onde precisa vencer até aqui dois empates só. E para permanecer vivo na competição, precisa ganhar. Marcelo Oliveira relacionou 19 atletas. Como a Comembol só autoriza 18, um deverá ser cortado lá. O embarque aqui, Gessi, foi super tranquilo. Não teve grandes tumultos, poucos torcedores, apenas alguns que passavam por aqui, pediram algumas fotos e os jogadores embarcaram confiantes na vitória. Legal, deixa eu dizer um negócio aqui que me chamou muita atenção. O Atlético viajou de terno, gravata, alinhadíssimo dos jogadores. Jogadores do Cruzeiro, até um uniforme, uma camisa, uma calçadinha e tal, mas é muito mais bacana, muito mais bonito. O cara aí com terno, ele está representando a equipe dele lá fora. Ele está representando o Clube Atlético Mineiro, o outro está representando o Cruzeiro Esporte Clube. Então não custa nada se alinhar, botar uma gravata. Acho que o Cruzeiro deveria exigir isso também. Acho muito bacana, acho muito legal, porque quando você sai, você está representando a sua equipe, o seu clube. Então nada melhor do que você se apresentar bem. Parabéns ao Atlético. Isso é coisa da Adriana Branco, que mandou fazer uns ternos maravilhosos. Parabéns, viu, Adriana? Um abraço para o Leodino, para o André Mariano, para o Sargento Renato Lisboa. Sargento Renato, um abraço para você. Um beijo no seu coração e toda essa equipe maravilhosa da Polícia Militar. O André Mariano, Reinaldo e Priscila, Felipe FCFSC, a Poliana Assis, 52, Luiz Gustavo, o Vitói, de Juiz de Fora, Benito Porcaro, Benito, um abração, a Marcele Cabral, o Fernando Cabral e os filhos, o Magno Castro, Gustavo e Gilmar Santiago, o Júnior Braga, aqui de BH, sintam-se todos abraçados. Não dá para abraçar todo mundo, mas na medida do possível a gente vai mandando os abraços aqui. Com fé e bom futebol, a Caldense entrou em campo. Gente, a Caldense é a líder do Campeonato Mineiro. Eu fico feliz da vida, sabe por quê? Porque uma conquista para um time do interior seria uma coisa fantástica. A Caldense campeã mineira seria demais. Vou torcer muito, já disse aqui, não vou torcer para o Atlético e o Cruzeiro, porque para eles o Campeonato Estadual não representa nada. Já para uma Caldense, para uma América, para um Democrata, para um Tupi, é um título espetacular. Eu quero ver esses gols aí. Põe na tela aí, Wagner. Antes do jogo, olha lá. Com relação com Nossa Senhora parecida ali, muito bacana. Isso aí é fundamental, né? Todos temos que ter fé. E aí depois foram para o campo. Aí no campo, confirmaram a grande fala. Léo Condé, né? Léo Condé está fazendo um trabalho espetacular, viu? Aí o gol de cabeça. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Partilheiro do Campeonato, né? Ao lado do Damião com seis gols. Aí, olha que maravilha. Legal. Tirou a liderança do Cruzeiro com esse gol. Cruzeiro com o jogo a menos, naturalmente. Mas é muito legal, né? A gente perceber. E o Coelho saiu do G4. Foi para a quinta posição. Então, tá aí a Caldense. Parabéns, viu, Léo Condé? Parabéns pelo seu trabalho. Trabalho muito legal. E a gente fica torcendo por aqui. Eu quero ver agora a matéria do Marcos Rocha. Não, não. Não vamos de classificação. Não precisa. Vamos com a matéria aqui do Marcos Rocha. Classificação a gente já sabe. Caldense em primeiro. Cruzeiro em segundo. Atlético em terceiro. O América Cal para quinto. Põe na tela aí que eu quero ver essa matéria muito legal. Feita pelo Péreclis de Souza com o Marcos Rocha que eu digo. Melhor lateral direito do Brasil, ó. Há tempos. Põe na tela aí. Quem mais que tá aqui? Vovó, vovô. Vem cá, vovô. Ó, vovô. Tá com estilão aí. Sempre eu ciso pela televisão, né? Mas hoje eu vim pessoalmente pra mim ver meu neto jogar e fazer aquele gol lindo que ele fez pra mim. Ah, fez no senhor o gol. É, foi pra ela. É, que toda vida ele é uma pessoa muito maravilhosa, né? E a gente torce muito pra ele sempre que Deus brilha uma estrela no caminho dele e de todo jogador do Atlético. Pra gente ficar feliz, né? A torcida, todo mundo, fazer a família toda feliz. É, igual eu falo, sempre passa um filme na cabeça. Eu nunca deixei de... Nunca perdi minha família, né, cara? Eu acho que foi fundamental pra que eu viesse dar a volta por cima, foram eles. Então é só agradecer a Deus por a família maravilhosa que ele colocou na minha vida. Mas você que é maravilhoso. Então é continuar trabalhando, tentando fazer o meu melhor, dar alegria a essa torcida que merece muito. Espero que na quinta-feira a gente possa estar chegando da Colômbia com mais uma vitória, com os três pontos e com o sonho da classificação da Libertadores. Um pouco dessa lágrima é olhar pra trás ou é sentir o carinho da família? Os dois. Eu olho muito pra trás, eu nunca... Igual eu te falei, eu não esqueço de onde que eu vim, o que eu passei. E não deixei de acreditar. Hoje eu tenho um momento totalmente diferente do que aconteceu há três anos atrás, há quatro anos atrás. E não deixei de tirar meus pés do chão. Não deslumbrei com esse momento de euforia. A gente sabe que a carreira de jogador é curta, é momento. E eu tô tentando aproveitar esse momento da melhor maneira possível, sem deixar que meus pés saiam do chão. O vovô aqui, como é o nome dele? Ah, o seu Paulo. Eu quero saber, o seu Paulo jogou bola? Vamos levantar esse negócio aí. Não, jogou não. Só jogou meu pai, que tá escondido ali atrás. Ele correu, ele só vai não, não quer aparecer, ele corre. Toda vez é assim, vai entrevistar, vai na sua casa, ele tá correndo. Ele corre. O Paulo é... A gente teve uma infância com ele, ele sempre gostou de mexer com animal, com cavalo, essas coisas. A gente sempre acompanhou ele, fazia a gente encher de carrapato, essas coisas. É isso mesmo. Olha, e com esse estilão aqui, se der um avião pra gente chamar 14 bis, ele voa. Ele voa. Eu ganhei a foto antes do jogo, o chapelão, o estilão, mas eu fiquei bastante feliz pela presença deles hoje. Ele me deu uma casa, sabe? Me deu uma casa, muito bom pra mim, me ajuda muito. É, pra remédio, tudo, pra família toda. Não é só pra mim, não. É pra todo mundo. Ele é muito humilde, ele ajuda sempre. O Natal deu sexta pra todo mundo. Ele é uma pessoa muito maravilhosa mesmo. Jesus quer de abençoar ele, né? O caminho dele. O que eu posso fazer agora é parabéns pra vocês, que tem uma família maravilhosa. Parabéns pra você por não esquecer a sua família, que é o maior presente que você tem nessa vida. Um abraço. Que isso, hein? Valeu, Zé. Valeu, Vandesir. Um abraço. Muito legal, matéria do Pérez de Sousa, imagem do Vandesir Orozimbo. Um abraço pra dona Alcira, que disse que assiste a gente. Todas as mãos da dona Alcira, um beijo no seu coração. Esse menino merece, um menino humilde, um menino bacana. Por isso é vencedor, cuidando da família. E é isso aí, viu, Marcos Jorge? Primeiro, cuidar da sua mãe, do seu pai, da sua avó, daqueles que te ajudaram bastante na vida. Depois você cuida de você devagarzinho, que tem muito tempo na carreira ainda. É o melhor lateral direito do Brasil, disparado. E vai chegar a seleção brasileira, eu tenho certeza. A gente vai a um pequeno intervalo e volta já, já. Fique ligado aí. Legal, um abraço pra Nil de Vieira. A Carla Cristiane tá dizendo aqui que não tem nada a ver o terno com o futebol. Querida, eu acho bonito quando uma equipe se apresenta, fora do seu país principalmente, né? Todos os jogadores uniformizados, com terno, com gravata, eu acho bacana. É um direito meu achar bacana. Se você não gosta, lamento, tá? Gostaria muito de ver o Cruzeiro também de terno, de gravata. Acho bacana, porque como eu disse, você tá representando a sua equipe, o seu estado, né? O seu país. Eu acho bacana. É um direito meu achar, tá legal? Olha só. No treino da última sexta-feira, o Lucas Cândido, após entorce, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Que coisa, hein? Põe na tela aí, ô... Wagner, ele já havia ficado um ano parado praticamente por causa de um problema no joelho direito, né? E agora sofre esse problema sério, mas que Deus dê força a ele pra se recuperar. É um garoto que tem talento, vai operar amanhã com o Rodrigo Lasmar, que é o papinha, é craque. Então não vai ter problema, viu, Lucas? A gente lamenta, sente muito, torce pra que você se recupere rapidamente. É jovem, tem muito futebol pela frente, né? São coisas da profissão, lamentavelmente, mas vai dar certo. Logo ele que voltou animado, voltou nesse final de semana, tava todo animado pra esses jogos da Libertadores. Mas Deus sabe o que faz, entrega pra ele, vai se recuperar rapidamente. Daqui a pouco você vai estar, com certeza, junto com os seus companheiros, dando muitas alegrias ao Atlético. Gente, obrigado pela audiência, um beijo no coração. Estaremos de volta amanhã com o nosso Alterosa no Ataque. Tchau, tchau. Valeu.